Para o nosso próximo assunto, durante a cerimônia na sede da Itaipu Binacional, nesta quinta-feira, o presidente Lula ironizou a promessa de que o povo voltaria a comer picanha em seu governo. Vamos acompanhar. Já caiu o presidente da picanha? Mais um trecho, mais uma fala do presidente. Quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar, ô Lula, tô comendo a primeira picanha. E aí, Roberto Mota? Diga lá, Mota. Certas brincadeiras refletem a realidade melhor do que qualquer declaração séria. Uma das práticas políticas mais antigas e persistentes, especialmente aqui na nossa região da América Latina, especialmente no Brasil, é o populismo. Descrito de uma forma simples, o populista trata a população como se fosse composta por crianças ingênuas. Que precisa ser assustada ou premiada com docinho ou enganada com promessas que nunca vão ser transformadas em realidade. E a moeda de troca é o voto. Então, a gente finge que faz alguma coisa, a gente repete sempre as mesmas ideias que nunca são executadas. A gente prega contra uma coisa, depois a gente vai e faz aquela coisa que a gente falou contra. E de dois em dois anos, vocês votam na gente e a gente continua nesse jogo. Esse era o jogo que rolava no Brasil, de uma forma ou de outra, até o início de 2013, 2014, quando eu fui testemunha de uma modificação na sociedade brasileira. Por uma série de razões aí, as pessoas começaram a aprender coisas novas, pensar de uma forma diferente. As pessoas, imaginem, vocês acharam que tinham o direito de ir às ruas, se manifestar, de exigir que o tal governo do povo, pelo povo para o povo, a democracia, fosse realmente assim. E aí o Brasil começou a mudar, começaram a acontecer coisas diferentes. A gente se encheu de esperança. Em 2018, essa esperança se transformou num resultado eleitoral que ninguém esperava, que surpreendeu todo mundo. Nós tivemos quatro anos onde as ideias da liberdade, as ideias de um Estado menor, as ideias de menos imposto, as ideias de que o trabalhador tem o direito de guardar o seu dinheiro para ele mesmo, que essas ideias conquistaram corações e mentes no Brasil, estabeleceram, eu acho, uma massa crítica de pessoas hoje no Brasil que olha para um discurso como esse, com um misto de indignação, com um misto de revolta e de determinação, de dizer que, olha, não é assim que eu quero que o meu país seja, não é esse o futuro que eu quero para os meus filhos. A gente quer muito mais do que isso. Diga pra ver. Quero chamar a atenção agora do TSE e do Sleep Giants. O Binha, você tem a ilustração que eu te mandei mais cedo pelo WhatsApp? É isso aí. Isso é um tweet do Guilherme Boulos, tá? O Guilherme Boulos, que é esse deputado federal, que se projetou em cima de uma organização criminosa chamada MTST, de invasões, que agora, se Deus quiser e for bom, vai ser investigada e vai ser punida, e os seus financiadores também. Guilherme Boulos aí, que é o queridinho do Lula, para ser prefeito de São Paulo. Guilherme Boulos, ele publicou no Twitter dele, e esse tweet que vocês estão vendo na tela de vocês, para quem acompanha pelo rádio e pela televisão, para quem acompanha pelo rádio, eu vou dizer o que é, tem quatro milhões e cem mil visualizações. O tweet dele diz o seguinte, é a foto de uma cartolina escrito, picanha bovina fatiada, resfriada, 36,90 quilos. Aí ele escreve na foto, a picanha do governo Lula, custa menos o preço da carne moída do governo Bolsonaro. TSE e Sleepy Giants. Quero ver vocês em cima deste propagador de fake news. Não tem a procuradoria da AGU também, Fabrício? Tem, a AGU, Messias. Alô, Messias. Messias, quero você em cima dessa desinformação. O Boulos, que descobriu ontem a cisterna, né, Dantas? A cisterna reconhecida pela UNO. Ele que descobriu ontem que você plantando feijãozinho no algodão, nasce um pezinho de feijão e dá para fazer uma hortinha. Ele publicou esta foto aí, mas sem saber que é que ele nunca foi pobre, né? Ele nunca precisou trabalhar na vida, Vitor. Picanha bovina fatiada, resfriada, é o nome comercial de colchão duro. Você já comeu colchão duro, Boulos? Seu pai, que é um médico renomado, sua mãe também, você que nunca passou necessidade da tua vida, você já comeu um bife de feijão duro, meu filho? Colchão duro? É isso aí. Picanha bovina fatiada, resfriada, é o final, é aquela rebarba. Sabe a hora que a picanha não presta mais, que ela já está colada no colchão duro? Só que ao invés de falarem, né, colchão duro fatiado, eles falam picanha fatiada. Então isso aí, meu querido, é colchão duro. E eu acho que é isso, é essa picanha que o povo vai ter no governo Lula. É colchão duro. Enquanto ele mora em Palácio, enquanto ele toma a Blue Label, fuma os charutos mais caros do mundo, em reais, o mais barato que ele fuma custa quinhentinho, quinhentos reais o charuto, dá pra comprar o quê? Dá pra você comprar quase quinze quilos de colchão duro. Mas é essa a picanha do governo Lula. Agora eu quero ver, quem é que vai atrás dessa desinformação, dessa mentira do Bolos? Aliás, o Bolos nunca comeu colchão duro. É duro quando alguém que nunca foi pobre decide defender o pobre. É uma tristeza. Fala, Dantas. Ô, Pavinato, eu vou pedir auxílio aí pro Paulo Matias, nosso querido Paulo Matias, nosso querido churrasqueiro, pra explicar como é que é a picanha. A picanha é só um pedacinho desse tamanho. Se você for comprar picanha de um quilo e meio, um quilo e oitocentos, não compre, porque ela tá com o colchão duro aí na mesma peça. Eles já fazem o corte pra você levar o colchão duro junto. Essa fatiada aí, como o Pavinato falou. É preciso agora, quando há esse tipo de publicação, há esse questionamento. Porque o Bolos traz uma foto, ele não diz de onde foi publicado, de quando é publicado, de quando é aquele preço, de que mercado é, de que região do país. Ele não explica também que nós tivemos agora um embargo chinês que acabou impactando também no preço aqui da carne interna, porque se você não exporta, sobra carne e o preço baixa. É a lei da procura e da oferta. Ele também não explica, o Bolos, muito menos o Lula, que no seu governo, no governo do PT, houve a formação de um oligopólio com a destruição de pequenos e médios frigoríficos e a criação de gigantes. Hoje, o mercado de proteína animal brasileiro e mundial é dominado por poucas empresas que foram subsidiadas, foram impulsionadas pelo BNDES com dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Trabalhador, no final, é que paga a conta da picanha cara. Ninguém explica isso, porque naturalmente eles não querem assumir a culpa da picanha estar mais cara. Então, o resto é firula, o resto é farofa. Agora, Zé, não é a primeira cobrança pública, né, que enfrenta o presidente, a gente até mostrou alguns dias aqui, né, num evento do Minha Casa Minha Vida, entrega de moradias, o presidente também enfrentou gritos de picanha. Parece que essa promessa, seja lá figura de linguagem ou o que for, mas essa que foi uma marca, um emblema da campanha de Lula, vai persegui-lo até o final do mandato, né, Zé? É, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o iogurte, né, ele falou muito do pobre tomar iogurte. Olha bem, isso é um símbolo, né, um símbolo de, que não vai acontecer, porque a vida é uma pirâmide, não adianta você comprar um quilo de picanha e ficar dois meses passando fome. Isso parece aquela história da média, né, se um, 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 numa casa se come um frango e na outra passa fome, a média é meio frango, eh, tirando a média, meio frango por dia que as famílias consomem. Então, na verdade, isso é um símbolo. O, o que na verdade há uma promessa e a promessa tem que ser cobrada e isso é importante, eu torço pra que isso aconteça, é de um bem-estar geral em que as pessoas possam, eh, usar a pirâmide, ou seja, se alimentar direito feijão, arroz, eh, enfim, macarrão, e depois a picanha se sobrar. Ninguém come picanha todo dia, nem a classe A, eu não conheço ninguém que come picanha todo dia, até porque enjoa, né, não é falta de dinheiro para alguns, mas enjoa. Então, esse símbolo, isso é besteira, é papel de marketing dele, comer picanha uma vez por mês, aí é possível, através das tais fatiadas que é o colchão duro, que não é a parte mais, apesar do nome, não é a parte mais dura do bovino. Então, na verdade, é o seguinte, esse golpe de marketing, ele é covarde, ele é covarde. É preciso ter honestidade intelectual. E como é a honestidade intelectual? Obedecer os parâmetros que já estão aí. Quais são os parâmetros? Consumir tantas calorias por dia, a renda familiar definida pelas organizações mundiais, é assim que se define tudo, é assim a linha da miséria, da pobreza e da classe média. Falar em picanha, isso é tentar tirar a realidade. Hoje, o Brasil tem, voltou a ter famintos exatamente por esse desacerto da economia. Desacerto na economia significa, lá embaixo, dificuldade. E não é falta de picanha, é falta de arroz, de feijão, de macarrão, é falta de insumos básicos para comer verduras. É assim que se faz uma linha. Não adianta comer uma picanha por mês e passar fome o resto do mês. Eu acho que um desserviço, eu não gosto de desserviço, desserviço, isso desinforma e leva as pessoas a pensarem de que o mundo é símbolo, é uma ideia e não é. O mundo é o dia a dia. Senhores, a vida está difícil. A vida está difícil. É problemático. O emprego, quando tem, é menor. O salário está menor do que há meses atrás. É esta a realidade do Brasil. do Brasil.